Pano num chaco, um sorriso traquina, um chuto, da loja é a correr, um arco e o céu no olhar de um vulto. Uma cisga que atira a expressa, um perdão de calções, astuto e a força de ser criança. Contra a força de um chui, que é bruto, parecem barros de parais à solta. São Paulo Luís, capitães da malta. Mas quando a tarde cai e vai-se revolta, sentam-se ao colo do pai. É a ternura que volta e eu venho a falar do homem novo. São os putos deste povo a aprenderem a ser óbvios. As caricas brilhando na mão, a vontade que salta o pecho e um puto que diz que não. Se a porrada vier, eu não deixo um berlinho abaixado na escola. Um pião de algeveira sem cor. E um puto que tem, esmola, porque se põe a força, a dor. Parecem barros de parais à solta. Quem? Os putos. Os putos. São como unir os capitães da malta. Os putos. Ai, os putos. Mas quando a tarde cai e vai-se revolta, sentam-se ao colo do pai. É a ternura que volta e eu venho a falar do homem novo. São os putos deste povo a aprenderem a ser óbvios. Parecem barros de parais à solta. São como unir os capitães da malta. Os putos. Ai, os putos. Mas quando a tarde cai e vai-se revolta, sentam-se ao colo do pai. É a ternura que volta e eu venho a falar do homem novo. São os putos deste povo a aprenderem a ser óbvios. É a ternura que volta e vai-se revolta, sentam-se ao colo do pai. É a ternura que volta e vai-se revolta, sentam-se ao colo do pai.